A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 3 de setembro, na BR-116, em Tapes. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no quilômetro 370 da rodovia. A condutora de um veículo Gol, que seguia no sentido capital interior, com placas de lajeado, ficou com ferimentos leves após invadir a pista contrária e colidir lateralmente seu veículo contra um caminhão Mercedes-Benz com placas de pelotas. O motorista do caminhão não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e o trânsito permaneceu lento por alguns minutos, mas já foi liberado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL